A colisão traseira envolvendo duas carretas de trens ocorreu no início da noite dessa quinta-feira, por volta das 18 horas na Estrada Velha para Caiapônia, a cerca de 10 quilômetros de Jatai. O veículo Volvo modelo 380 vermelho de Punta Grossa, Paraná, teve sua cabine completamente destruída ao colidir de frente na traseira dessa carreta Mercedes-Benz modelo 2540, placas de Jatai. O motorista da carreta Volvo, Mário Júnior, de 24 anos, ficou preso às ferragens, mas foi resgatado com vida. O acidente aconteceu bem próximo à torre da Embratel. Os dois veículos trafegavam no sentido a Jatai. A carreta Volvo 380 colidiu frontalmente na traseira da carreta Mercedes-Benz. Embora o motorista da carreta Mercedes-Benz ainda esteja aqui no local, ele preferiu não falar acerca do acidente. O condutor da carreta Volvo, após ter sido resgatado pelo corpo de bombeiros, foi encaminhado para atendimento no Centro Municipal de Saúde. O acidente aconteceu naquele ponto onde está a viatura da polícia militar. Mas somente neste local, a carreta que vinha atrás e colidiu de frente na traseira do outro caminhão que parou um pouco mais à frente, veio repousar à margem da pista. Houve derramamento de carga, ambos os veículos carregados com milho a granel e parte da carga desta carreta acabou se espalhando aqui pelo local. Embora policiais militares do 15º BPM estejam aqui no local controlando o tráfego, é aguardada a presença de policiais rodoviários estaduais para registrar o boletim de ocorrência do acidente. O impacto da colisão foi tão forte que partes da carreta Volvo ficaram espalhadas pelo local. O corpo de bombeiros resgatou o motorista das ferragens do veículo. Pegamos o local, encontramos o condutor do caminhão ainda preso na gabine do mesmo, envolvido nas ferragens, consciente, orientado e já de imediato iniciamos os trabalhos para retirar o mesmo de dentro da gabine. Ele sofreu alguma fratura aparente ou não? Aparentemente ele não tinha nenhuma fratura, estava reclamando de dores no peito, dores nas pernas. Aí somente após as análises mais criteriosas no centro médio para saber se havia fratura ou não. Aparentemente não havia fratura. Impacto bastante violento pelo que a gente presencia, principalmente as condições em que o veículo dele ficou, partes do veículo espalhadas pelo local? Positivo. Foi uma colisão bastante violenta, deixando o caminhão da vítima bastante danificado. E como ele ainda estava, ou ele estava consciente, conforme o senhor coloca, sargento, ele chegou a comentar alguma coisa acerca do que teria provocado o acidente? Negativo. Ele estava consciente, mas ele não se encontrava nas condições perfeitas de lembranças do que havia acontecido. Tinha uma certa dificuldade para respirar? Positivo. Ele estava com bastante dor no peito, com algumas dificuldades para respirar, mas assim que nós fomos aliviando a pressão da carga em cima dele, ele foi melhorando a respiração e voltando à respiração normal. Felizmente, um desencassaramento feito com sucesso pela equipe. É, graças a Deus, mais um trabalho feito com sucesso pela nossa equipe do Corcho de Bombeiros, né? E só temos a agradecer a nossa atuação no local. Encaminhado para o Centro Municipal de Saúde, o motorista da Volvo passou por avaliação médica e raio-x. E, felizmente, segundo nos foi informado no hospital, não sofreu nenhuma fratura e está bem. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pela polícia.